A elite política gosta que você levanta a bola pra ela chutar. Não gosta de você falar, opa, pera um pouquinho, a história não é essa. Lembra o Henrique Meirelles essa semana? Ele ficou irritado quando eu perguntei pra ele. Eu falei, mas o senhor não tem chance nenhuma. Eu falei, é mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial do que o senhor ser presidente da República. Evidentemente, pedindo desculpas aos palmeirenses por essa analogia. Indevida, será? Não sei. Posso queimar a língua, pode ser que o senhor no Palmeiras seja campeão mundial. Pode acontecer de tudo. Jesus pode voltar, pode acontecer qualquer coisa. Então, a questão que se coloca é que eles construíram, eles inventam histórias, soltam balões e querem que nós vamos atrás. Fazendo papel de trouxa. Vai iludir a vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo. É isso. Aí depois não era o Henrique Meirelles, seria a vice do Temer. Aí espalharam o que seria a vice, seria uma dobradinha. Temer, Meirelles e tal. Também é uma outra bobagem. Isso não vai correr nunca. Primeiro Temer não tem chance nenhuma, é zero. E ele vai ficar sozinho. O que vai acontecer com esse governo? Ele vai ficar sozinho. Ninguém vai querer. E a terceira denúncia, caso ocorra contra ele, nem vai ser apreciada por esta Câmara dos Deputados. E nem pela próxima, porque ele deixará de ser presidente da República. É uma infração penal comum, né? Não será apreciada. Porque não vai ter mais coro. Esse ano, o ano parlamentar terminou. Nem começou, mas já terminou. Ninguém está nem aí. Cada deputado, cada senador está preocupado com a sua reeleição. O deputado tem o sonho. Qual é o sonho do deputado? O senhor está se referindo, porque para processar o presidente precisa o apoio da Câmara. A Câmara precisa autorizar e caminhar para a história. Até chegar esse momento, o ano acabou. Acabou. O ano para o ano parlamentar. Então, tudo indica que a questão toda é que o presidente, já como cidadão comum, no dia 2 de janeiro do ano que vem, ele vai ter que responder a tudo isso. E eu só não entendi em relação a esse fato, essas prisões de ontem, por que o Rocha Loures não foi preso. Será que ele veio pegar uma outra mala aqui em São Paulo? Será que ele foi na pizzaria? Ele estava pedindo uma marguerita, será? Meia marguerita, meia quatro queijos, ele prefere calabresa, né? Aquela corridinha dele é histórica. Nós não vamos esquecer nunca. Aqui na Rua Pamplona, ele deu um pique muito curto jogando a mala. E o pior é que ele passou a mão, né, Rocha Loures? Algum parente seu não está... Eu sei que no Paraná vocês têm influência, etc. Mas você devolveu o 465. Ele é tão babaca, tão idiota, que ele pegou a mala... Primeiro ele vai... Em vez de pegar no lugar onde ninguém aparece, foi pegar na rua. Chama um táxi. Ele é um bobo. Ele é um bobo aleão. Nem pega dinheiro ele sabe. É um bobo, né? Aí ele pegou a mala, deu aquela corridinha. Aí houve o scan da mala, aí ele devolveu a mala. Só que ele devolveu sem o valor total. Pegou 35 mil reais. Era a sua comissão, Rocha Loures. E por que ele não foi? Porque eu insisto que ele teria de ser preso novamente. Porque tem o áudio dele conversando com o presidente da República sobre o decreto. E o ex-assessor, me permita fazer essa última menção, diz o seguinte. Pergunta ao presidente da República se havia sido assinado o decreto. Se os termos já estavam ajustados. Eu gosto da expressão ajustados. Aí o Temer, com aquele jeito, com formas eventualmente oblíquas que ele usa. O Temer respondeu que ainda não havia assinado, mas que os ajustes estavam sendo resolvidos. E na planilha aparece lá MT. Tem L, que é Coronel Lima. Evidente. MT, pode ser Maurício Tavares, Mato Grosso. A placa do Mato Grosso. Pode ser a placa do Mato Grosso. Agora, eu acho que o MT é o Temer tal. Não tem jeito, Temer. Não adianta fugir. Você vai acabar muito mal. Você vai acabar politicamente isolado. Ninguém vai querer... E no dia 2 de janeiro você vai ter que responder. Então é melhor dizer a verdade, homem. Diga a verdade. Você envolveu? Será que você envolveu? Pergunta. Como diria um coronel esportivo. Um ponto de interrogação. Envolver até sua filha? Até sua filha? Será que é verdade? Aí é demais. Veja o senão, esse negócio não, também. Ê